Todo brasileiro já sabe, o ano começa para valer depois do carnaval. Até o presidente do congresso, José Sarney, avisa que o Senado deve ficar sem quórum por mais de uma semana. O carnaval dos senadores é maior do que o da maioria dos brasileiros. Os foliões começaram a deixar Brasília hoje e não devem voltar antes do dia 14. O carnaval no Brasil é uma tradição, nunca ninguém resiste a esse desejo de participar do carnaval. Mas nós vamos funcionar normalmente nos dias que devem funcionar, quinta e sexta-feira depois do carnaval o Senado deve funcionar. As sessões não serão sessões deliberativas, mas serão sessões normais.